Pois é, Marcelo, parece que o negócio não foi muito positivo não. Até no domingo eu passei por aqui, gravei uma matéria explicando como é que estava. Os policiais, as equipes estavam até otimistas, falando que a movimentação estava bem tranquila. Esse trânsito que vocês veem agora, a gente está aqui na 070, aqui fica entre Goianira e Goiânia. Então aqui a gente tem misturado um pouco de veículos das pessoas que vêm de Goianira para trabalhar em Goiânia e também o pessoal que está voltando dessas cidades turísticas que a gente tem para cá. Agora quem vai contar para a gente direitinho esse saldo, que ainda não foi fechado inclusive, é o capitão Hosokawa. Capitão, bom dia. A gente esperava que fosse um pouco mais tranquilo. O que as equipes observaram aí nesse feriado? Bom dia a todos. Nós temos observado que nesse período de pandemia, e está até conversando isso antes, é que o número de acidentes e de infrações de trânsito é aumentado. A gente não consegue explicar o porquê. Nós temos trabalhado intensamente nessa prevenção desses acidentes, mais policiamento, mais abordagens, mais autuações, porém a gente tem observado o aumento de acidentes e de infrações de trânsito. O que a gente já consegue adiantar desse saldo, desse feriado, sobre acidentes, sobre infrações de trânsito? Bom, nós tínhamos feito uma previsão, já considerando esse, vamos dizer, um fenômeno, né, da pandemia, dessa influência que ela tem sobre a comunidade brasileira, do aumento dos acidentes. Mas a gente não pode dizer se aumentou ou não, porque a gente tem que analisar os fatos e os números do nosso atendimento, né? Certo. Então esse comportamento pode ser também relacionado, Marcelo, especialmente a esse estresse da pandemia, né? Essa questão é que a pandemia mexeu com todo mundo, mexeu com a economia e mexeu muito com o psicológico das pessoas. Tem alguma infração que o senhor percebeu que acontece mais agora, depois da pandemia? Nós temos observado que o aumento da velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos tem aumentado. Certo. Olha só, eu quero pedir para o Jota mostrar aqui para a gente o quanto está cheio agora aqui, nesse momento. Esse trânsito aqui não é só de quem está vindo trabalhar, tem turista também aí junto, né? Sim, o trânsito, a gente pode observar que ele está bem intenso, principalmente na chegada de Goiânia. E nós temos essa mescla dos trabalhadores que estão indo trabalhar juntamente com quem está voltando do feriado. Capitão, quem ainda está voltando, por exemplo, de Cidade de Goiás, Aruanã, quem resolveu, o corajoso que desceu aqui, que está voltando, qual que é a instrução ainda? Bom, nós sempre falamos que a primeira coisa a se fazer ao pegar a rodovia é fazer um planejamento do que você vai fazer, o trajeto que você vai percorrer. E principalmente, se for pegar a estrada, não beba, não beba, porque às vezes a pessoa, ah, eu bebi pouquinho e tal, eu estou tranquilo. Mas você não sabe como é que o seu corpo vai reagir durante o seu percurso. E pode ser que esse pouquinho vai influenciar muito lá na frente, seu reflexo fica diminuído. Então, se beber, não dirija. E se for pegar a rodovia, venha com calma, venha com tranquilidade, porque o excesso de velocidade, juntamente com o uso de bebida, tem influenciado muito o acidente de trânsito na rodovia brasileira. Tá certo, capitão. Muito obrigada pelas informações. E uma surpresa, né, Marcelo? E chega a ser curioso isso, né? Essa mudança de comportamento do motorista durante a pandemia. Obrigada.